Se a tendência é Solid Graffiti, se a tendência é Future Sci-Fi, se a tendência é Chroma Neon, assim isso faz. Se você precisa de produto, se você precisa de embalagem, se você precisa de Style Guide, projetos especiais ou arte para licenciados, Sensus Design, uma empresa conectada ao novo. Cria e desenvolve produtos e experiências alinhadas às principais tendências. Pesquisas constantes por meio de viagens a diferentes lugares do planeta. Participação anual na Expo License Latam, maior hub de licenciamento da América Latina. Cria e planeja o posicionamento de linhas de produtos para diversos segmentos. Um time de designers capaz de transformar conceitos inovadores em produtos de sucesso. Agilidade e comprometimento que otimizam o seu tempo e geram resultados. Sensus Design, comportamento que vira tendência, que vira produto, que vira resultado para a sua marca.